Música Fala galera, seja bem vindo ao canal Heavy Army, Majó falando Se você ainda não é inscrito aqui no canal, Majó, no final do vídeo, passa lá, deixa seu like Se inscreve aí pra não perder nenhuma novidade, Majó E galera, hoje é dia da gente jogar aqui o Star Wars Force Arena, galera Eu tô aqui na classe 2 com 375 pontos Eu já vi aqui que a gente precisa de pelo menos mais 25 pontos pra gente chegar na classe 3 Que é uma classe onde tem a maior parte dos jogadores do jogo que estão na classe 3, né Majó Porque ela vai desde 400 até 900 pontos, né Então é uma classe muito grande, onde fica muita gente aí no caminho E galera, hoje eu vou usar aqui um deck de um jogador que eu gosto muito, que é o Bosque Ele é um cara, assim, muito bom pra você ir subindo de pontuação aí nas suas classes, né galera Eu substituí aqui, no caso, aqueles Jump Troopers São aqueles soldados que são armados, né, com metralhadora e eles pulam pra frente e pra trás Pula por cima daqueles obstáculos Eu substituí esses caras por essa granada aqui, que é uma granada que atordoa, galera Eu gostei muito dessa carta, porque geralmente quando o cara vem atacando ele igual maluco Eu taco isso, taco umas tropas e atiro nele de longe e já levo ele, Majó E aí a gente parte pro contra-ataque, é isso que a gente quer, né Então beleza, galera Vamos lá, vamos jogar umas partidinhas aqui Vamos ver se a gente consegue chegar na classe 3 Pra gente começar aí, né, entrar nessa classe que todo mundo pena aí pra subir, né Então beleza, galera Batalha descoberta, foi rapidinho dessa vez Pegamos aqui um kick, sei lá o que, não deu pra ver direito Mas vambora, galera É isso aí Então beleza, galera Eu vou começar aqui atrás mesmo, com calma Vamos ver o que o nosso adversário vai fazer Ela já tá vindo ali pela esquerda Parece que tá vindo rápido, né Mas deu uma paradinha pra ver Vamos lá, galera Eu vou colocar umas tropas aqui atrás, porque a nossa energia já carregou Ela colocou ali o Wook Vamos colocar aqui também o nosso tanque Majó, pra essa horda aí A gente coloca ali o droide, né Que vai todo mundo atacar o droide E praticamente todo mundo morre, né, Majó Vamos atacar esse droidezinho dele aqui E sair no contra-ataque agora Vou colocar os espadachins Porque ele junto com o droide é um ataque muito bom E galera, entrei lá no meio sem querer Vamos pra trás Ela me atordoou, né Mas tá tranquilo, galera Eu acho que ela vai morrer de novo E morreu mesmo Vamos lá Vamos tacar aqui Eu acabei tacando aqui a minha granada Errado Vamos tacar umas tropas aqui Pra gente tentar levar essa torre dela aqui de uma vez Ela tá defendendo ali, né, Majó Muito bem Vamos dar uma recuada Porque Vou esperar meu elixir carregar Já que eu já fiz um monte de jogada errada Vamos começar tudo de novo aqui, né, Majó Vamos lá, galera Vamos tocar aqui o Sand Trooper bem aqui atrás Vou tacar aqui o meu droide Pra dar uma segurada nessa galera Vou tacar os espadachins lá naquela bomba dela Vou aprisionar E vamos levá-la aqui, Majó Beleza, vamos tentar atacar aqui Conseguimos E beleza Vou colocar aqui também o lança-foguete de longe Vou colocar um tanque Eu acho que aquela torre ali agora, galera É nossa Não tem jeito não Ele passou atirando ali com o X-Wing Acabou dando bastante dano ali nas nossas tropas Vou tacar aqui uma granada aqui pra tordoar Vou dar uns tiros nela Vou aprisionar também E eu quero levar, Majó Porque aí ela vai demorar mais um tempinho pra voltar E a gente ataca a torre dela Vamos lá Agora aqui eu vou fazer um combo desse outro lado Que eu gosto muito É um combo com esse droide Eu vou colocar ele aqui E vou colocar os espadachins também Atrás Tem que dar um tempinho Porque esse droide é meio lento Mas beleza, galera Ela já me atordoou ali Enquanto eu tava jogando o nosso combo do outro lado Vou colocar umas tropas aqui também Vou chegar ali pra perto pra atordoar ela E beleza, galera Morremos Mas também a gente conseguiu matar Essa bomba dela aí Que vai dar bastante dano na nossa torre, né Mas por causa daquele combo Que a gente colocou lá na direita A gente conseguiu levar a torre dela E agora a partida tá tranquila Vamos lá, galera Vou colocando minhas tropas aqui Porque a nossa energia tá bem cheia Ela tá atacando agora aqui na direita Vamos defender Atacando com bastante tropa, né, Majó Mas tá tranquilo Não vai dar tempo dela levar nossas torres, não É mais fácil a gente acabar levando Ela de novo aqui Do que levar nossas torres E é isso aí, galera Foi tranquilo essa partida A gente perdeu uma torrezinha ali Mas por causa daquele combo Que a gente fez no outro lado ali Com o droide e os espadachins A gente levou a torre dela rapidinho Sem ela nem perceber E a gente ganhou tranquilo essa partida Ganhamos aqui 21 pontos A gente quase chegou lá, né Então beleza Vamos jogar mais uma partida aqui Pra ver se a gente chega lá Na verdade eu pretendo jogar mais duas, né, Majó Vamos ver se a gente consegue Batalha descoberta Pegamos aqui o Luke Skywalker E galera, tem uma turma jogando com o Luke aí Que eles estão chamando de Suicide Luke É o Luke suicida, né Que ele vem atacando as suas torres direto Ele morre, você mata ele Ele volta correndo, ataca sua torre E ele vai colocando as tropas certas ali Eu ainda não peguei ainda esse macete não, Majó Mas eu já joguei contra um cara assim Mas ganhei dele Mas eu achei, assim, muito interessante a tática Maluquice Vamos ver se esse cara vem do mesmo jeito, ó Se ele vem correndo, talvez Não, mas ele parou ali pra olhar É isso aí, Majó Não vem igual maluco não Que você vai dançar Vamos lá, galera Tocou ali o granadeiro Que é muito enjoado Vamos tentar levar ele logo Vamos colocar umas tropas aqui Eu tô meio que na frente Mas eu quero proteger minhas tropas Que eu vou conseguir fugir mesmo E é isso aí, galera Agora vamos chegar pra perto Porque a gente tá com umas tropas boas E eu tenho aqui uma granada Aqui também pra Pra dar um stun nele, né Pra dar aquele Vamos colocar aqui os padachinhos Eu tinha que sair mais rápido Demorei pra sair, né, Majó Que beleza É isso aí, galera Espero que a gente consiga levar ele aqui rapidinho Vou atacar meu droide Aqui em cima das tropas dele Conseguimos fazer ele voltar Vamos lá pra cima dele de novo, Majó Que a gente tá agora com Com bastante energia Temos bastante tropa ali também Pra cima dele E é isso aí Vou atacar Vou dar meu especial aqui Pra aprisionar Eu acho que a gente vai conseguir levar ele agora Vou atacar uma granada aqui também Em cima dele E ele é muito forte, né, Majó Você vê que Por mais que você Dê tanto hit nele Ele continua vivendo Mas eu coloquei aqui Meu lança-foguete também Desse lado Eu vou tentar fazer aquele combo Do outro lado lá Mas eu vou tacar os padachinhos Bem atrás Pra dar tempo do meu droide Aparecer aqui Taquei o droide na frente E vambora, Majó Porque a gente Mota o combo lá Mas tem que se defender Na hora É isso aí, galera Parece que por enquanto Ele não viu o nosso combo lá ainda não Tá aqui uma granada em cima dele Mas Ele viu sim Agora ele foi lá Pra tentar levar Nossas tropas, né E beleza A gente tá bem na vantagem Aqui de torre A gente só não pode chegar Lá perto dele Pra trocar com ele, Majó Porque ele é muito forte Vou colocar aqui Umas tropas também Que dão uns tiros fortes Ele chegou pra perto É isso aí, galera Essa partida não tá muito difícil não Vou botar o nosso lança-foguete Do outro lado lá Quietinho Pra ver se ele deixa passar Isso aí Por enquanto ele não viu não Agora que ele viu Mas é isso aí Esse lança-foguete é maneiro também Porque quando o cara vê Já tomou bastante dano lá Já tá com E agora ele tem que defender Do lado de cá Eu vou pro lado de lá Vou botar umas tropas Aqui na minha frente E vou tentar levar Essa torre dele aqui Mas, ó É isso aí Vamos levar tranquilo E agora a gente tem que defender Do outro lado lá Porque ele também tá vindo Com bastante tropa Vou colocar aqui logo Esse meu veículo leve Que ele é bom pra caramba Vou colocar um lança-foguete Bem aqui atrás Vou colocar aqui Os espadachinhos também E é isso aí, galera Conseguimos levar tranquilo A gente colocou Outro tipo de tropa Na linha oposta Que dessa vez foi O lança-foguete Que foi muito bom Ajuda a gente muito A levar a torre do cara ali E muitas vezes O cara nem percebe Né, galera Esse que é o mais Que é o mais legal E é isso aí Subimos de classe Agora estamos na classe 3 Classe 3 com uma estrelinha E vamos lá, galera Vou jogar mais uma partidinha Aqui só pra ver Como que essa galera Da classe 3 Se comporta Mas antes disso Deixa eu dar uma olhada Nas cartas aqui Que desbloquearam Beleza A carta que eu tô mais esperando Galera É essa daqui Que é o Walker AT-ST Esse cara aí Eu já vi muita gente Jogando com ele E é o terror, né, galera Você joga Você elimina um tanque seu Ou você até pode jogar Com dois tanques Mas com o resto do baralho Bem baratinho E aí você tem esse cara aí Pra você jogar com ele Tanto lá pra trás Bem atrás Começar com ele Bem de trás Quanto você começar com ele Lá na linha do adversário Já pra atacar a torre dele Esse cara, galera É muito forte Se você colocar ele ali E o cara não for lá Botar bastante tropa Pra tentar Counterar Ele perde a torre rapidinho Então essa aí Então essa aí seria A carta mais maneira Que a gente podia tirar Por agora, né E beleza Vamos lá Vamos jogar mais uma partidinha Aqui agora Na classe 3 Vamos ver quem Que a gente vai pegar aqui Major É isso aí Batalha descoberta Rapidinho Pegamos o Luke Skywalker De novo E vamos ver, galera Se esse vai ser o Luke Suicida Ou não Beleza Vamos lá, galera A gente vai ficar aqui Meio de trás Olhando o que esse cara Vai fazer, né Vamos ver se ele vai vir Igual maluco Vamos ver se ele vai vir Tranquilo Ele já colocou Umas tropas, galera Bastante tropas Eu vou colocar meu droide No meio delas Que é assim que esse droide Funciona melhor Ele vai dar bastante dano Na turma lá E ele chegou aqui, galera Com tudo Pra atacar a gente Eu acho que ele É capaz dele ser um Luke Suicida também Ele botou um torreão ali Então isso não é muito bom E vamos lá, galera Eu vou colocar também Aqui o lança-foguete E vou ficar esperto Pra cima dele Ele tacou o tanque E ele já veio Pra cima da gente aqui, galera Vou tacar aqui Uma parada aqui Pra dar uma freada nele, né A nossa granada de stun Ele tá vindo pra cima E é isso aí, galera Ele é o tipo Luke suicida, cara Vai dar trabalho pra gente Porque ele tem um tanque forte Vamos tentar defender ele aqui À medida que o tempo passa E a gente consegue Ir cauterando ele Matando ele Fica melhor pra gente Porque ele vai ficando Mais fraco É isso aí, galera Ele passou com o X-Wing Ele vai vir pra cima de mim Porque Ou pra cima da minha torre, né Veio de novo, galera Vamos lá Uma hora tem que sobrar Energia Pra gente Ganhar essa torre dele Aqui da direita, né Tranquilo Acho que eu não vou tacar nada Eu acho que só ali Agora a gente vai conseguir Levar tranquilo Vou tacar meu veículo Aqui atrás Que ele tá vindo Vou tacar também Aqui uns soldados Pra atirar nele Isso aí, galera Vamos levar ele ali Vou colocar o droide Lá no meio de novo O Sand Trooper aqui Vamos atirar Nesse tanque dele Que é muito enjoado O espadachim também Pra levar de uma vez E vem ele lá Mas, ó Eu não posso sair muito perto Da minha torre aqui não Porque Do jeito que ele joga É bem perigoso Vamos lá Ele vem pra cima Eu vou tacar aqui Uma granada aqui Pra paralisar O Sand Trooper de novo E tem que atacar ele rápido Mas, ó Porque ele tá quase levando Já a nossa torre ali Agora eu vou atacar Do outro lado Mesmo que ele me mate Aqui Eu tenho que atacar lá Do outro lado Pra já começar A levar aquela torre dele lá Mas, ó Ele vai ter que defender Então eu vou aproveitar Agora pra pegar a energia Ele já colocou Umas tropas Desse lado aqui também Vou colocar o droide E ele vai Vai lá do outro lado Galera Atacar minha torre lá Dessa vez Eu não vou Defender não Porque Eu acho que a gente Pegou uma boa vantagem Na torre do lado de cá Então eu vou Tentar levar a torre dele Do lado de cá também Só não vou deixar ele Levar meu Meu gerador Lá no meio, né galera Que aí também Já é demais E é isso aí Levamos a segunda Torre dele lá Essa partida Tá bem maneira Porque Jogar contra o look É sempre muito difícil Vamos chegar pra perto Aqui Vou preparar Minha granada E é isso aí Galera Não tem tempo Pra mais nada Conseguimos jogar aqui Pegamos um look Mais ou menos suicida Você viu como é A tática dele Ele vem com tudo Pra atacar a nossa torre Mesmo que você atire nele Então você tem que ter Bastante tropa ali Em volta Tem que ter essa granada Também que Dá essa paralisada Porque Senão Fica complicado Pra você Então você paralisa ele Atira bastante Ele morre E aí você tenta ir no contra-ataque E tem que ter paciência Também, Major Paciência contra esses caras Aí, Major Senão você dança Mas beleza Galera Hoje nós jogamos aqui Três partidinhas Seguidas aqui Com o nosso bosque Que é um dos que eu acho melhor A gente tava querendo subir de classe A gente conseguiu Então agora galera É a gente rumar aí Até os 900 pontos E sair dessa classe 3 Que deixa todo mundo aí Preocupado Pra poder passar Mas beleza Se você gostou desse vídeo aí Deixa seu like Aquele abraço E não vai jogar Galera Galera